Hoje nós demos entrada na Justiça Federal numa ação popular para acabar com as regalias, as prerrogativas do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha, que foram mantidas pelo atual presidente, Valdir Maranhão. Que regalias são essas? Avião da FAB, exclusivo, toda a estrutura de assessores, as verbas parlamentares de mais de 130 mil, além de salário, além de assessores, além do gabinete, além de tudo aquilo. Ou seja, o senhor Eduardo Cunha não é mais presidente da Casa, não está sequer no exercício do mandato parlamentar. Ele foi afastado por uma decisão unânime da Suprema Corte do Brasil. Portanto, é uma agressão, é um escárnio ao cidadão que está pagando a conta da crise ele ter essas prerrogativas sem o exercício do mandato. Ele não está exercendo a sua atividade laboral. Um trabalhador, quando para de trabalhar, ele evidentemente perde aquelas vantagens que são relativas à sua atividade laboral, o que não vinha acontecendo com o senhor Eduardo Cunha. Portanto, esta ação que nós ingressamos hoje na Justiça Federal é para sanar esse abuso, esta prerrogativa, este privilégio que ainda prevalece com o ex-presidente da Casa, o senhor Eduardo Cunha.